O Deus de Israel, meu Deus O Deus de Israel, meu Deus O Deus de Israel, meu Deus No peito, não vou dividir Minha adoração, eu subindo o rei Com a adoração, eu fio o nome a ti Eu amo o mal do céu Até o dia antes da morte Eu venho a dizer que o rei Aleluia! Aleluia! Eu vou me meter na lá No amor de meu coração Dis tiden Pois eu gosto do tortinho Eu não quero não Exce mim como saqueam Com os olhos voltados do céu Com isso que morreu Com isso que me custa eu crescer Eu só vou te mentir Minha coração Isso me doer Com meu coração Eu quero o sol pra mim Eu abro mão do céu Eu perdi a mão da morte Eu quero o ser que é Aleluia! 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 Manda de que a glória ao ventre Muitos de fama saiam do teu lado Sem a limpeza e sopra o meu filho Que eu sou fiel, que eu vou ver em céu E enviou a dançar a violência Nada de mim, o meu coração Que eu te doer, o meu coração Que eu vivo só pra ti Que eu abro todos os rios Até diante da morte Que eu te doer, o meu filho e o meu filho Que eu vivo só pra ti Que eu abro todos os rios Que eu te doer, o meu coração Que eu vivo só pra ti Que eu abro todos os rios Até diante da morte Que eu vivo só pra ti Que eu vivo só pra ti Que eu vivo só pra ti